É Explode Funk Original! Respeita! Hoje eu tô relax, tô me sentindo levin, tô feliz sem bed, não dá desse baseadinho Se quiser brota aqui, vai ser bem recebida, 25 da planta, fuma tomando pica Me finge de fofoque, me compartilha com as amigas, 25 da planta Fuma tomando pica, me finge de fofoque, me compartilha com as amigas Dá vários tirão pro outro, homenage aos amigos que se foi Deixa ela subir o morro na minha cama, hoje é sem boi É pau e tchau, piranha, pau e tchau, já foi É pau e tchau, piranha, é pau e tchau, já foi É pau e tchau, piranha, pau e tchau, já foi É pau e tchau, piranha, é pau e tchau, já foi Já foi, já foi, beijo, beijo, vem a próxima Hoje eu tô relax, tô me sentindo levin, tô feliz sem bed, não dá desse baseadinho Se quiser brota aqui, vai ser bem recebida, 25 da planta, fuma tomando pica Me finge de fofoque, me compartilha com as amigas, 25 da planta Fuma tomando pica, me finge de fofoque, me compartilha com as amigas Dá vários tirão pro outro, homenage aos amigos que se foi Deixa ela subir o morro na minha cama, hoje é sem boi É pau e tchau, piranha, pau e tchau, já foi É pau e tchau, piranha, é pau e tchau, já foi É pau e tchau, piranha, é pau e tchau, já foi É pau e tchau, piranha, é pau e tchau, já foi Já foi, já foi, beijo, beijo, vem a próxima É o Coringa Fluxo original, o mais foda do Youtube, é daquele jeitão Música 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 Tchau, tchau.